Um ano depois, ainda há material de construção por toda parte nos bairros mais castigados pelo Tornado. O vento de mais de 120 km por hora levou tudo. Acho que era o fim do mundo, né? Prende de luz no chão, um garfo de ai passando assim, tábua voando, rapaz do céu. Seu Luiz ainda está terminando a casa nova, um ano depois que o Tornado levou a antiga e tudo que havia nela. Histórias como a dele estão por toda parte. João Ney não esquece os momentos de pânico naquela manhã de março. Estava dentro de casa, quando eu vi, pisquei o olho, quando eu vi, quando eu abri, estava na rua. Nas imagens que a equipe do SBT gravou horas depois do Tornado, no ano passado, devastação para todo lado. Pelo menos 90 pessoas ficaram feridas. Hoje, Pradelino e Soeli vivem numa casa nova, mas sem o filho de 24 anos, que morreu durante o Tornado, atingido por uma telha no meio da rua. Ele sempre dizia para a mãe, ô mãe, faz uma casa nova. Um banheiro bom, que nós já montamos hoje, né? Um dia Deus vai ajudar, né? Mãe, Deus é que sabe, né? Nas partes mais atingidas da cidade, a gente já não vê mais escombros. Mas o que ficou mesmo é a lembrança registrada pelo vazio na paisagem, deixado pelas construções que desapareceram e ainda não foram reerguidas. Aqui, por exemplo, ficava o ginásio coberto da escola. Dona Salete ainda fica assustada só de ver o céu carregado. Fiquei muito ressabiado com esse tempo que ela que deu. Que nem esse eu não tinha visto nunca. Para refazer suas vidas, os moradores contaram apenas com o dinheiro que tinham e materiais de construção doados pelo Estado e pela Prefeitura. O coordenador da Defesa Civil de São Francisco de Paula diz que o próprio ministro da integração esteve na cidade poucos dias depois e ficou de mandar cerca de um milhão e trezentos mil reais para a reconstrução. Mas tudo ficou só na promessa. A gente ainda está no aguardo, mas a gente tem a esperança de que nos próximos dias a gente consiga receber. Tem que pelhar, porque chorar é pior, né? Onificação, Pagania. Vem cá- wijê. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL